Boi, 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 boi na linha, na jovem pão Boi na linha Alô! Alô? Alô, quem está falando? É Silene Silene, você é professora de inglês, Silene? Estou, sim Faz traduções, faz tudo? Sabe o que é, Silene? Eu preciso de um minuto da sua atenção, é possível? Tudo bem Sabe o que é, Silene? Olha, o problema é o seguinte Tem uma pessoa que veio fazer intercâmbio Ela é canadense e ela fala inglês, né? Eu sei que é inglês, mas eu não entendo nada Ela chegou aqui em Salvador Ela chegou agora há pouco, ela chegou pela manhã Ela veio de São Paulo, né? Que ela veio direto de Nova York pra cá Ela estava no Canadá, veio pra Nova York, São Paulo E ela veio fazer um intercâmbio aqui A pessoa que ia cuidar dela Não está no momento, a pessoa saiu E eu estou sozinho com ela E acho que ela está com uma dificuldade Ela está querendo alguma coisa E eu queria que você me ajudasse alguma coisa Pelo menos me dar uma luz aqui do que essa pessoa está querendo Ela está aqui na extensão Você pode me ajudar, Silene? Tudo bem Obrigado, meu nome é Juca Tá Tá Você fala inglês? Sim, eu posso te ajudar? Oh, meu Deus! Obrigado, eu encontrei alguém que fala inglês aqui Sim Eu posso te dizer a esse cara aqui Que eu não quero ficar em seu lugar Eu não quero ficar em sua casa Eu nem o conheço E eu não quero ficar aqui com um estranho Você pode lhe dizer isso? Ok Alô? Oi Oi Ela disse que ela não quer ficar aí na sua casa Certo? Que ela não conhece você E que ela não quer ficar Pediu pra dizer isso Não, mas ela veio no intercâmbio, né? Uhum Ela veio no intercâmbio Mas você veio no intercâmbio Você veio no intercâmbio, né? Eu não entendo Olá Olá Qual é o seu nome? Meu nome é Sheila Sheila I know Qual é o problema? A pessoa que está disposta a me intercâmbio Não está aqui Porque eu intercâmbio letras com essa pessoa Esse garoto chamado Sérgio Alô, alô, alô Mas o que tanto vocês estão falando, viu? Não, um minutinho É o seguinte Eu estou perguntando Essa mulher é louca Não, essa mulher é louca, viu, Silene? Olha Veja bem Ela está dizendo o seguinte Que ela, de qualquer maneira, quer ir para um hotel É Mas não tem dinheiro para mandar essa mulher para um hotel Para onde eu vou mandar essa mulher? O que eu vou fazer com essa mulher agora? Eu não sei o que eu vou fazer com essa mulher, Silene O que eu vou fazer com essa gringa? É feia Eu não sei Eu fiz alguma coisa para essa mulher? Eu não fiz nada É, ela disse que de repente O jeito que você olha para ela é estranho E que ela está assustada Que ela está com medo de que você queira Que ela durma com você E que não é nada disso Mas ela é muito feia Você quer ela para você? Não, obrigada Não, eu estava querendo saber É muito feia, essa mulher Eu não entendo Eu não gosto de você E eu vou chamar alguém É muito feia Você é muito feia, mulher Você é muito feia, mulher Ela não tem dinheiro Ela não entende nada Mas você é muito feia Silene Yeah Oh, trust me, Mourad Cheilene, Cheilene Vamos dar um beijinho aqui Dá um beijinho aqui As soon as you get E eu vou chamar Ok Ok Eu vou tentar Eu vou chamar ele Eu vou fazer o que eu vou fazer Oh, come on Oh, não é assim Come on Você é estúpida Take suas mãos Espera aí Essa mulher é gostosa Olha, eu vou tentar fazer Você sabe o que eu vou fazer Ela é boa Ela está gostosa Mas não foi essa a intenção De ela ter vindo ao Brasil Ela está gostando 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 Você lembrou o que eu vou fazer O que eu vou fazer Sim, eu fiz Sim, eu fiz Alô? Juca Ela está gostando Pois é, ela disse que está tudo bem Desde que você não seja agressivo com ela Certo? Tá E aí tudo bem, né? Eu gostaria de poder ajudar mais Mas já que... Queria muito te beijar agora, Silene Tá bom então Viu, Juca? Então ela disse que está tudo bem Desde que você... Alô, alô Como é que fala inglês? Eu queria muito te beijar I would like to kiss you I would like to kiss you You'd like to kiss me? To kiss you Eu quero muito te beijar Sim, tá bom? I would like to kiss you Aham, ok então I want to kiss you, Silene Oi I want to kiss you too Tá bom Tá bom? Dá certo Você queria muito me beijar agora também? Não, não Não, vamos todos beijando Todo mundo se beijando agora em Salvador Tchau 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 Até logo Adeus Pode desligar Oi Oi Tchau 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 Tchau